Eu não quero dinheiro, eu não quero dinheiro Eu só quero, eu só quero, eu só quero O que é isso, Ariadne? Não quero dinheiro, se você vem Não estrava nessa vida, porque é, porque eu te amo Eu não quero ganhar Não é que se nessa vida a gente tem Que se tem certeza Ah, eu não quero dinheiro, eu te amo Eu te adoro, meu amor A semana inteira, fiquei esperando Pra te ver sorriso, pra te ver cantando Toda a gente ama, não tem sincredo Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De qualquer maneira, não quer de dinheiro Quero mais sincero, nem sei o que é o mundo inteiro